Começamos aqui com o nosso trabalho na Horta do AgroNosso. Aqui, terminando de plantar alface americana, né José? Americana. Isso. Legenda Adriana Zanotto 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 nos vão dos canteiros uma capinadinha aqui e lá nas alfaces também daqui a pouco vai estar tudo sequinho fica uma plantação bem bonita a plantaçãozinha aqui depois da chuvinha que deu agora está regadinha e a escarola ficou lá no final que nós vamos ver agora separamos quatro canteiros aqui o finalzinho da nossa roça estava mais fácil para limpar 800 mudas esse foi o nosso trabalho de hoje aqui na nossa roça pessoal sigam nossas redes sociais e um abraço a todos e até amanhã e aí e aí e aí e aí e aí e aí